Eu estou aqui na Uca, olha só, ali a praia é vermelha, e o bondinho e as pedras aqui. Bom, eu estava andando aqui, entre esses mariscos aqui, e encontro essa pedra aqui. Essa pedra, eu já anotei logo de cara, essa pedra, os indígenas usavam, quando eu não tinha contato com o homem branco ainda, usavam para cortar coisas. Ou, para você, arco e flecha, era um instrumento sagrado para o indígena. Deve ser que alguma tribo que habitou aqui, a Uca, eles se deixaram aqui, essa peça aqui. Fiquei muito feliz de ter encontrado. Está vendo? Essa coisa vermelha, eu acho que é algum tipo de urucum, alguma coisa que fixou nela. Está vendo? Eu já conheço de cara, porque eu fui lá na tribo, na minha tribo principalmente, os calaparos estão de um safa. A pedra como essa, para você colar de caramuncho, para você, qualquer outra coisa. É um instrumento cortante. Então, eu encontrei essa pedra ali, coincidência, né gente? Eu encontrei ali, atrás daquela pedra, e eu vou levar para casa, entendeu? Ou dar para algum arceólogo, alguém que trabalha com esse tipo de coisa, para fazer uma pesquisa mais aprofundada e descobrir qual tribo que habitava nesse lugar. E essa pedra deve ser dele, é uma espécie de machadinho, está vendo? Olha aqui. Está vendo, gente? É uma... Na época, né, que eles não tinham contato com os brancos, eles tinham safa isso para cortar coisas. Entendeu, gente? Muito legal, né? Então, é isso.